Essa Índia, linda divinal, O seu rio com seus encantos, E no ombro e do leão, Levada a troca de roupagem, Numa nova linhagem, Ela foi debutada na corte, Mas se londa na nobreza, Com seu pote de princesa, Com seus direitos singular, Ela já cita a rainha das cores, Dos grandes amores, Nas salões reais, Dos seus encantos, De sua influência, Supera a indica, Dos preconceitos sociais. Ela, Tão linda, Tão linda, Tão linda, Tão linda, Tão linda, Ninguém mais formosa que ela, No reino daquele ouvidor. E do Bela, Com seu feitiço inteligente, E um reinado diferente, A morte de Anachã, E nos devaleio da terra de Jacopá Mas antes, o meu trezeiro de destino Traz o triângulo mineiro De volta a Minas Gerais E até o fim da vida Toda vez ouviu falar E só não me figurá Na história de Arachaga Senta aí a linda de Milão Se você for seus encantos De menino ouve do leão É falada a troca de roupagem Uma nova linhagem Ela foi debutada Na corte Mas se notou na nobreza Com seu porte de princesa Com seu jeito singular Ela já cita a rainha das flores Dos grandes amores Dos salões reais Dos seus encantos De sua influência Supera a dintrina Dos preconceitos sociais Tchau Tchau